Nesta noite, amém? Coloque a sua mão sobre o teu coração Vamos agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade De estarmos reunidos na presença do nosso Pai Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta noite Que o Senhor pela tua bondade e misericórdia a cada mulher A cada homem aqui presente tem proporcionado E nós temos no coração a certeza de que o fato de estarmos aqui Vai gerar, vai produzir milagres, sinais, prodígios Maravilhas na vida destes que deixaram seus olhos e seus apazeres Outros que vieram até direto do trabalho, meu Deus Desprovidos de qualquer vaidade Só para te adorar, para ouvir tua voz Para buscar tua face através da oração Meu Deus, fica conosco Abençoe teus filhos e filhas ricamente Que a nossa humilde adoração Os louvores que cantaremos possam subir como perfume E encher o suave diante do teu altar Fica conosco, Jesus Porque eu te peço nessa certeza de que o Senhor nos honrará nesta noite Em nome de Jesus, que assim seja Vamos aplaudir, bem forte Ao Senhor Jesus Cristo Dá uma boa noite para o irmão, para a sua irmã que está do seu lado Cumprimenti-o na paz do Senhor Aleluia Dê uma boa noite para ele e para ele Vamos adorar aquele que merece Nosso louvor Os irmãos que estão no fundo, se puder vir na mesma fileira Não tem necessidade de quem está aqui vir para cá Ou quem está para cá, vir para cá Mas só vir na mesma fileira um pouquinho mais para frente Porque tem bastante espaço aqui Nos primeiros assentos E quanto mais próximo a gente tiver um do outro A Bíblia diz Que é muito bom, que é agradável que os irmãos vivam em união Amém? Venha um pouquinho mais para frente Que aí eu consigo até ver melhor Você que está aí mais ao fundo Isso, que Deus abençoe Em nome de Jesus Pode tomar o seu assento Vamos louvar o Senhor Jesus Que você possa ser que nem Zaqueu Determinada, determinado A querer ver a glória de Jesus Ver a face de Jesus Independente das circunstâncias Independente das lutas Ou das abrições Aleluia Como Zaqueu O mais alto que eu puder O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de te segur Eu preciso de te segur Eu preciso de te amar Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexi com a minha estrutura Mexi com a minha estrutura Saran todas as ferrinhas Minha sala O mais alto que eu puder O mais alto que eu puder Você pode cantar esse velho Você pode cantar esse velho O mais alto que eu puder O mais alto que eu puder Levante as tuas mãos Eu preciso de te segurar Eu preciso de te segurar Eu preciso de te segurar Entra na minha alma Entra na minha casa Você pode levantar as suas mãos Você consegue fazer isso? Você consegue levantar as suas mãos? Pra Jesus? Mais uma vez Entra na minha casa Ensinei na tua santidade Porque eu sou o meu bem Mas eu não vou clamiar Ensinei na tua santidade Mas eu não vou clamiar Mas eu não vou clamiar Eu não vou clamiar Mas eu não vou clamiar Veja o que eu clamiar Oh, Jesus Aleluia Pai, sobre o que eu clamiar Sobre os teus filhos E sobre as suas filhas Aleluia Que pela fé você possa Nessa noite Se embebedar Se embebedar do rio de Deus Amém Porque a Bíblia Sagrada diz No Evangelho de João, no capítulo 7 No versículo de número 37 Que todo aquele, palavras de Jesus Como Todo aquele que crê em mim, como diz as escrituras Rios de água viva fluirão do seu ventre Então você acredite que Essa fé que você tem em Jesus Faz jorrar de dentro de você Uma anão de senhal, uma fonte Uma fonte que produz alegria, satisfação, fé, esperança A pastora, a fonte no meu peito Está aqui meio que secando Então nós vamos pedir para que através desse louvor Você e eu Possamos nos embebedar E ver os nossos mananciais Nossos reservatórios espirituais Serem cheios deste rio Que emana no céu Amém, amados? Existe um rei no céu Existe um rei no céu Amém, amados? Amém, amados? Amém! Onde o rio passar Onde o rio passar Pois leva a vida A dor própria, oh Deus Este rio está Neste lugar Quero me ver Toda a você Se o céu me esconde Onde o rio me tem Eu quero falar Em tuas amas Eu quero me ver Da tua fonte Fonte de amas Tu és a noite, Senhor Continue nisso Existe um rio Abre-se, Senhor Onde o rio passar Ele não ia crer Ele cura e sai Onde o rio Onde o rio Onde o rio Onde o rio vai sair Tudo vai transformar Pois leva a vida Onde o rio Onde o rio Onde o rio Onde o rio Neste lugar Amém, bebê, Senhor, meu Senhor Só se a minha sede, um lado bem me tem Eu quero fluir em Tua cidade Eu quero beber na Tua morte Quantos diabos me faz Tu és a fonte, Senhor Cante, meu bebê, meu Deus, Senhor Só se a minha sede, um lado bem me tem Eu quero fluir em Tua cidade Eu quero beber na Tua morte Quantos diabos me faz Tu és a fonte, Senhor Cante, meu bebê, meu Deus, Senhor Eu quero beber do seu livro Eu quero beber na Tua cidade Eu quero beber na Tua cidade Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Aleluia O rio de Deus está neste lugar Amém, amados? Se coloca de pé em toda a igreja Eu tenho certeza que o teu coração Se coloca de pé Em nome de Jesus Eu tenho certeza que o teu coração Está sensível para ser semeado Pela palavra de Deus Aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus Vamos receber a diaconisa rosa Que vai trazer uma palavra do coração de Deus Para o nosso coração Glória a Deus Glória a Deus Boa noite A paz do Senhor Jesus Tudo bem com os irmãos? Cumprimente a tua irmã com a paz do Senhor Vou dar um abraço nele Em nome do Senhor Glória a Deus Aleluias Glória a Deus Aleluias Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Estão preparados para ouvirem a palavra? Estão preparados para ouvirem a palavra? Amém Então, pegue a palavra do Senhor nas tuas mãos E abra E abra lá em primeiras crônicas Capítulo 16 Versículo 12 Primeiras crônicas Capítulo 16 Versículo 12 Glória a Deus Todos encontraram? Primeiras crônicas Capítulo 16 Versículo 12 Diz assim a palavra do Senhor Lembrai-vos Das suas maravilhas Que tem feito Dos seus prodígios E dos juízos Da sua boca Eu vou ler E em seguida vocês vão repetir em alto e bom som Para o Senhor Lembrai-vos Está muito fraquinho Nós vamos falar isso Com convicção e com firmeza Porque se você falar assim Lembrai-vos Fica uma coisa meio que vazia Então vamos lá Lembrai-vos Das maravilhas Que fez De seus prodígios E dos juízos Da sua boca Lembrai-vos Das maravilhas Que fez De seus prodígios E dos juízos Da sua boca Coloca tua Bíblia no acento E pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Deus amado Deus querido Deus de poder Deus de glória Senhor em nome de Jesus Eu quero ser boca de Deus Aqui nesse lugar Eu quero meu Deus Falar aquilo Meu Pai Que o Senhor quer Eu não quero falar nada de mim Meu Deus Em nome de Jesus Que todos possam sair daqui Convicto Com a certeza Pai Que o Senhor Faz maravilhas Que o Senhor É um Deus de promessas Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Pode se assentar No início do culto Foi colocado um recado Para você Desligar o seu celular Então agora Você vai desligar o seu celular Você vai agora Prestar atenção Na mensagem Porque você vai Ouvir A voz de Deus Em nome do Senhor Nós lemos aqui Em primeiras crônicas Para lembrai-vos Das maravilhas Que fez Hoje irmão Nós vamos lembrar E eu vou fazer aqui Menção de uma história De um casal Que Está mencionado Aqui na palavra Do Senhor Mesmo mencionado Aqui na palavra Do Senhor Nós vamos lembrar Nós vamos trazer Aquela história Do passado Na existência De hoje Porque muitas Pessoas Irmãos Têm vivido O que aconteceu Naquele século Daquele tempo Então hoje Nós vamos lembrar Das maravilhas Porque essa história Que vai ser Que você vai ouvir aqui É uma história Que tem que ser lembrada Todos os dias Da nossa vida Por quê? Porque aconteceu Uma situação A qual Ela contribuía Para o bem Depois no meio Da trajetória Aconteceu Mais uma outra coisa Depois na trajetória Dessa Desse casal Aconteceu uma coisa Uma prova Mas no final Dessa história A promessa Se cumpriu A promessa De Deus Foi cumprida Sobre a vida Daquele casal Então é por isso Que hoje Nós vamos lembrar Das maravilhas Que o Senhor Fez na vida Desse casal E você também Vai lembrar Das maravilhas Que o Senhor Tem feito Na sua vida Também Você precisa Lembrar Porque muitas Muitas vezes Caio no esquecimento E nós Ficamos vivendo Só os problemas E esquecemos Que o Senhor Nos tirou De um lodo Nos tirou De um lugar A qual Nós estávamos Nós estávamos Com as vistas Cega Nós estávamos Vivendo no Lamassal Do pecado Nós estávamos Vivendo numa Numa situação Que o inimigo Para ele Estava ótimo Mas graças a Deus Hoje Você está aqui E o Senhor Vai trazer Sobre você Uma promessa O Senhor Vai determinar Sobre a tua vida Hoje Algo especial Talvez você Entrou aqui Hoje Desperançada Você entrou Aqui hoje Sem perspectiva Achando Que o seu sonho Não vai se realizar Que o seu sonho Não vai acontecer Então nós vamos Ouvir hoje Essa história Só que antes De eu contar Essa história Eu quero falar Um pouquinho Desse profeta Que profetizou Na vida Desse casal E esse homem Chamado Eliseu Profeta de Deus Andava Lado a lado Com Elias E você bem sabe Que lá em 2ª reis No capítulo 8 Elias Ele foi transladado O que é transladado? Ele foi Ele subiu Num redemoinho E ele Não morreu Ele subiu E Eliseu Ficou olhando Aquilo Só que antes De ele ser Transladado O profeta Elias Disse assim Para Eliseu Eliseu O que você quer? O que tu queres? Irmãos Tinha muitas coisas Para o profeta Eliseu pedir E ele menciona assim O profeta Elias Eu quero A porção dobrada Do teu espírito Sobre mim É como se eu Dissesse assim Eu quero A porção dobrada Do espírito Que está sobre O pastor Eduardo E aconteceu E aconteceu Que Elias Foi transladado E o espírito Veio sobre Eliseu E a partir desse momento Que esse espírito Veio sobre Eliseu Foi aí que começou A trajetória De Eliseu Aonde ele passava Aonde ele ia Ele profetizava Por quê? Porque sobre ele Estava o espírito Santo de Deus E ele falava Com autoridade Uma autoridade Que foi dada De Deus Uma autoridade Que vinha do alto Então Eliseu Não era um homem Qualquer Eliseu Não era um homem Que andava Segundo As coisas do mundo Eliseu Era um homem De Deus Um homem De Deus Então eu quero Que você abra Agora A tua Bíblia Lá em 2ª Reis Vamos lá Antes de você Abrir 2ª Reis É 2ª Reis Capítulo 2 Vamos lá Eu falei pra você Sobre ele E eu quero mostrar Pra você 2ª Reis Aleluia Jesus 2ª Reis Capítulo 2 Versículo 9 2ª Reis Capítulo 2 Versículo 9 Diz assim ó Sucedeu que Se fará Então ele pediu Uma porção Dobrada E quantas Pessoas Almeja Uma porção Dobrada Eu peço Pra Deus Uma porção Dobrada Eu quero Uma porção Dobrada E você Ali se dirigia Eliseu Ela só Ela só via Eliseu Passando Pra lá Indo Pra cá Quando ele ia Pra Sunem A Bíblia Não me diz Mas eu creio Porque como ele Ficava indo E voltando Ele tava lá Vendo seus negócios Então não tinha Como ele dormir Ele não tinha Um aposento Pra dormir Ele não tinha Valores Pra pagar Um quarto E todas as vezes Esse homem passava E essa mulher Observando Essa mulher Olhando Esse homem E eu quero Te dizer Uma coisa Nesta noite Os seus Vizinhos Estão Te observando O teu patrão Está te observando Você jovem Eles também Estão te observando Pra essa mulher Declarar Que Eliseu Era um homem De Deus Ela Ela analisou Tudo Porque ela disse assim Eu vejo Ela estava Vendo além Eu vejo Que é um homem Santo de Deus E eu digo Pra você Como que as pessoas Estão Te Mencionando Você Que você É um homem De Deus Uma mulher De Deus Ou você É uma pessoa Que está na igreja Mas está Bebendo uma cervejinha Está indo Pro pagode Está ouvindo Música circular Como que as pessoas Estão Te intitulando Como que as pessoas Estão Olha lá Aquela mulher lá É uma mulher De Deus Aquele homem lá É um homem De Deus Porque ele está Indo pra igreja E eu sempre Estou observando Irmãos As pessoas Têm olhado Os seus passos As pessoas Elas estão Te observando Quando você Vem pra igreja Quando você Sai Aonde você Está Os olhos Das pessoas Estão Redobrados Sobre a tua Pessoa E ela Disse Um homem Santo De Deus Pra ela Declarar Isso Ela teve Ali Com o Eliseu Uma Amizade A ponto De ela Falar assim Olha Eu vou te dar Um pão Porque você Está subindo E descendo E você Precisa Se alimentar Essa mulher Se preocupou Com o Eliseu Essa mulher Se preocupou Com o homem De Deus E eu pergunto Aqui também Pra você Nessa noite Você tem se Preocupado Com o homem De Deus Ah Mas Eu me preocupado Com o homem De Deus Irmãos Nós precisamos Irmãos Abençoar A vida Do homem De Deus Homem De Deus Que renuncia Dos prazeres Do mundo Que muitas Vezes Deixa filho Família Pra abençoar Você que está Aqui nesse culto Pra profetizar Pra você Sorte de bênção Pra declarar Sobre a sua Vida Que você É vencedor Que você Vai sair Dessa E essa Mulher Chegou Uma conclusão E foi lá Falar com o esposo Olha esposo Façamos Um quarto Pra ele Essa mulher É rica Ela estava Disposta A tirar Os valores Dela Pra fazer Um cômodo Porque Iria custar Valores E ela não Falou assim Eu vou Fazer Irmãos Ela foi lá Consultar O esposo E quantos Casamentos Que estão sendo Destruídos Porque não Tem diálogo Porque a mulher Vai E já faz Algo Sem consultar O marido Depois que Deu tudo Errado Ela vai Falar Para o marido Quantos Casamentos Estão sendo Desfeitos Por que Porque Esconde do Marido Faz algo Depois que Fez Já falou Irmãos Eu quero Falar algo Para você Que eu estou Falando isso Aqui Mas é Para mim Também Porque foi Primeiro Para mim Foi Primeiro Para mim Essa palavra Quantas Vezes Irmãos Nós não Consultamos O esposo Porque Eu sei Que a palavra Teve discernimento Ela foi Lá Consultar Mas graças A Deus Que aquele Homem O esposo Aprovou Porque Ela começou A falar Para ele E o que Eu disse Para você No começo Que ele Pediu Uma porção Dobrada Do espírito Ímpio Também Vai Irmãos Favorecer Você Ímpio Vai ver Deus Na sua vida Queiro Nani Vai ver Mas você Precisa Ter uma Conduta De homem De Deus Ter uma Conduta De mulher De Deus Porque irmão Está cheio De pessoa Dizendo Eu sou Mulher De Deus Eu sou Homem De Deus Mas quando Sai lá Fora O testemunho Deu Não condiz Com o que Ela está Dizendo E aí As pessoas Não dão Crédito Quando você Chama alguém Para vir No culto As pessoas Não dão Crédito Para você Porque Fala assim Ah está Dizendo Que é Mulher De Deus Mas acabou De falar Um palavrão Está Falando Que é Mulher De Deus Mas estava Lá Dançando Um sambinho Um pagode Está dizendo Que é Homem De Deus E está Lá Cobiçando A mulher Está dizendo Que é Homem De Deus E está Lá Batendo Espancando A esposa Como que O homem De Deus Faz isso Então Irmãos Veja A tua Conduta E essa Mulher Vamos ler Aqui Diz assim Versículo 9 E ela Disse A seu Marido Eis que Tenho Observado Que este Que passa Sempre por Nós É Um Santo Homem De Deus Façamos Depois Um pequeno Quarto Junto Ao Muro E ali Ponhamos Uma cama Uma mesa Uma cadeira E um candeeiro Irmãos Para quem Não tinha Nenhum lugar Para se Hospedar Uma cama Uma mesa Uma cadeira E um candeeiro Estava ótimo Mesa Para ele Sentar Ler a palavra Cadeira Para ele Ali Se aconchegar Uma cama Para ele Descansar Candeeiro Luz Porque ele Era profeta Sobre ele Estava O Espírito Santo De Deus Então ele Não poderia Estar no escuro Porque a luz Do Senhor Estava sobre ele Ele era Diferenciado Ele foi Intitulado Como o Homem De Deus Irmãos E é muito Gratificante Quando alguém Chega para você E diz Sem você Falar nada Sem você Mencionar nada Ele é Ele é Um homem De Deus Essa é Uma mulher De Deus Isso é Tremendo Irmãos Porque a Pessoa Consegue Enxergar Além A pessoa Consegue Observar A sua Atitude No falar No andar No seu Comportamento E nos dias De hoje O cristianismo É raro Você ver Alguém dizer Homem de Deus Porque irmão Já está Badalizado As coisas As pessoas Estão dando Mais crédito Para quem é Homem de Deus Porque está Cheio de Homem de Deus Dando Bofetadas Está Cheio de Homem de Deus Falando Algo Que Deus Não mandou Só que Ainda Existe Eliseu Na terra Ainda Existem Pessoas Verdadeiras Ainda Existe Tsunamita Mulher Que quer Abençoar Pessoas Que quer Abençoar O profeta Ainda Existe Eu creio E essa Mulher Vamos lá Diz assim Versículo 12 Então disse Ao seu Moço Giazi Chama Essa Tsunamita E chamando Ele Ela se Pôs Por diante Dele Porque ele Disseram Diz-lhe Eis que tu Nos tem Tratado Contando Desvelo Que se Há de Fazer Por ti Haverá Alguma Coisa Que se Fale Por ti Ao rei Ou chefe Do exército E disse Ela Eu habito No meio Do teu Povo Então o que Que aconteceu O profeta Eliseu Ficou Maravilhado Com aquela Atitude Daquela Mulher Porque não Foi por Interesse A mulher Era rica Ela abençoou Estava dentro Do caráter Dela Aquilo De abençoar Pessoas E ele Ficou ali Tão maravilhado Com aquela Atitude Que ele Quis retribuir É como se Alguém Fizesse algo Por você E você Ficasse Tão maravilhado Que você Fale assim Não Eu vou fazer Algo por ela Porque ela Fez por mim E essa Mulher Irmãos Ficou Ali Maravilhada Eliseu Ficou Ali Vendo Aquela Atitude Daquela Mulher E ela Falou Assim Ele Disse Assim O Geazi Vai lá E vê O que Que essa Mulher Precisa Então Geazi Para não Falar Besteira Porque Geazi Poderia Olhar Lá Para a Casa Dela E Falar Assim Olha Ela Não Tem Um Filho E O Filho Estivesse Viajando Então Ele Certificou Então O que Ele Fez Ele Olhou Na Casa Dela Não Viu Ninguém Mas Ele Também Foi Consultar Os Vizinhos Essa Mulher Aí Ela É Rica Nós Estamos Hospedados Aqui E Você Sabe O que Ela Precisa E Essa Mulher Irmãos Ela Não Tinha Filho Por Que Porque O teu Esposo Era Velho Então Ela Tinha Um Sonho Dentro Do Coração Dela Mas Ela Não Quis Despertar Esse Sonho Porque Para Ela Ela Inútil Sonhar Isso Para Ela E Toda Mulher Que Eu Sei Que Namora Que Fica Noiva Que Casa Quer Ter Filhos Quer Construir Uma Família Quer Deixar Um Legado Aqui Na Terra O que Que É Legado É Deixar Irmãos Uma Herança É Você Deixar Um Filho E Essa Mulher Imagina Como Era Uma Tristeza Irmãos Mas Ela Não Dividia Isso Com Ninguém Ela Guardava Isso No Coração Dentro Do Coração Dela Ela Queria Mas Ela Não Vou Nem Sonhar Porque Não Vai Acontecer Eu Estou Cansada De Pessoas Virem Aqui Falar Para Eu Vou Ter Um Filho E Não Vai Acontecer Nada Porque Ela Disse Assim Para O profeta Eliseu Não Minta Para mim Homem De Deus Eliseu Aquele Que Tem O Poder Um Poder Que Foi Dado Deus Tem Poder E Deus Deu Para Ele Uma Porção Dobrada Uma Porção Dobrada Então Não Era Um Homem Qualquer Porque Essa Mulher Estava Cansada De Receber Profetada Receber Profetização De Pessoas Que Não Tinha Uma Vida No Altar E Quantas Pessoas Que Chegam Deus Está Mandando Eu Dizer Sendo Que Nem Mandou Nada Deus Está Falando Isso E Aquilo Tira A Conclusão Precipitada Então Você Também Precisa Ter Cuidado De Falar Também Amém Se Você Vê Que A Pessoa Porque A Ábre Se Conhece Pelo Fruto Não Adianta Uma Pessoa Que Está Na Igreja Não Tem Uma Vida No Altar Querer Profetizar Para Você Não Adianta Irmãos Profetizar Irmãos Algo Que Vem De Deus Não É Da Carne Não E Aqui Ele Falou Assim Para Essa Mulher No Tempo Determinado Ele Não Falou Assim Daqui Um Ano Amanhã Daqui Dois Anos Irmãos Ela Continua Tendo A Vida Dela Tranquila Correndo Fazendo As Coisas E Esperando Irmãos E De Repente Vamos Ver O que Aconteceu Aqui Versículo 17 E Concebeu A Mulher E Deu A Luz A Um Filho No Tal Tempo Determinado Segundo O Tempo Da Vida Que Liseu Lhe Dissera E Crescendo O Filho Sucedeu Um Dia Que Saiu Para Seu Pai Que Estava Com Segadores Então O que Aconteceu Ela Teve O Filho O Filho Cresceu E Seu Pai Estava Lá Na Roça Foi Lá Pro Seu Trabalho E Ele Chamou O Filho Filho Vamos Hoje Com o Pai Lá Hoje É dia Que Nós Vamos Cegar Cegadores Estão Lá Nós Vamos Colher Você Vai Me Ajudar E Esse Menino Foi E A Mãe Deixou Porque Irmãos Estava Tudo Correndo Bem Na E Ela Não Tinha Esse Isso E Ela Então Estava Ali Mãos Toda Feliz Porque O Sonho Dela Havia Se Concretizado Um Sonho Que Estava Guardado Aqui Dentro Ela Não Falou Pra Ninguém E Quantas Pessoas Que Estão Aqui Agora Que Tem Sonhos E Acham Que Não Vai Acontecer Que Acha Que Deus Não Vai Fazer A Promessa Dele É Fiel Aquilo Que Ele Deus Vai Fazer Sobre A Minha Vida Deus Já Prometeu Algo Há Muitos Anos Desde Quando Eu Coloquei Meus Pés Aqui E Eu Vou Viver Isso Eu Vou Viver Eu Vou Viver Em nome De Jesus Porque Deus É Fiel Ele Vai Cumprir Porque Ele Cumpriu Na Vida Dessa Mulher E Ele Diz Assim Ó Vamos ler aqui E Disse Xenove A Seu Pai Ai A Minha Cabeça Ai A Minha Cabeça Então Disse Ao Moço Leva O A Sua Mãe Aquele Menino Estava Trabalhando Pegando Um Sol Forte Na Cabeça De Repente Ele Gritou Para o Pai Que A Cabeça Estava Doendo O Pai Não Querendo Deixar O Seu Trabalho Chamou Um Dos Empregados Falou Leva Lá O Menino Para Mãe Irmãos Me Perdoa Os Homens Mas As Mulheres Olha Aqui A Mãe Entra Irmãos Nessa História Porque Quantas Vezes Irmãos Tem Determinadas Situações Que Vão Lá Chamar Mãe Chamar Mãe O Pai Muitas Vezes É Só Para Dar Dinheiro O Pai E Chamam A Mãe Mãe Eu Quero Isso Mãe Eu Quero Aquilo Mãe Eu Quero Lá Para Mãe Dá Entender Que Ele Não Tava Irmãos Eu Não Sei A Bíblia Não Diz Mas Eu Estou Aqui Entrando Na História Talvez Ele Ficou Sem Saber O O Que Fazer Não Sei lidar Com Essa Situação Quantos Homens Que Porque Porque A Mãe Gerou A Mãe Que Pariu A Mãe Que Deu A Luz Irmãos E Esse Menino Foi Levado Lá Então Vamos ler O que Aconteceu Versículo 20 E Ele Tomou E O Levou A Sua Mãe E Esteve Sobre Seus Joelhos Até o Meio Dia E O Que Aconteceu Com Esse Menino Igreja Morreu Aí Você Vai Falar assim Mas Esse casal Passou Uma Situação Ela Abençoou O Profeta Ela Fez O Quartinho Dela Ela Fez Tudo Estava Tudo Muito Bem E De Repente O Menino Morreu Irmãos Tem Coisas Nas Nossas Vidas Que Vai Acontecer Para Que O Nome Do Senhor Seja Glorificado Exaltado Você Precisa Entender Isso Há Situações Que Não Há Como Nós Perguntar Por Que Deus Não Não Tem Como Irmãos Porque Deus É Deus Deus É Ele Que Tem O Poder De Ressuscitar De Tirar A vida É Ele Que Tem Esse Poder E Aqui O Menino Morreu Ele Não Desmaiou A Bíblia Não Diz Que Ele Desmaiou Ele Morreu E Quando Esse Menino Morreu Essa Mulher Pegou Aquele Filho Imagina Irmãos Levou Lá No Quartinho Do Profeta Eliseu Colocou Na Cama Trancou A Porta E Passou Aí Ela Disse Assim Para o Esposo Eu Quero A Jumenta Porque Eu Vou Lá Falar Com Profeta E O Marido Diz Mas Hoje Não É Sábado O Filho Morto Ela Poderia Falar Assim Olha Ele Está Morto Aconteceu Isso Você Foi Você Não Teve Cuidado Você Não Teve Isso Irmãos Ninguém Começou Porque Quando Família Começa A Culpa Porque Foi Você Porque É Isso Porque Aquilo Nós Não Estamos Querendo Achar Culpado Ela Que Poderia Ter Descarregado Sobre O Esposo Você É Irresponsável Você Levou O Menino O Menino Ficou Tomando Sol O Menino Trabalhou Demá Ela Não Fez Isso Aí Ela Falou Assim Vai Tudo Bem Será que Nós Estamos Aqui Conseguimos Falar Isso Em Situações Adversas Vai Tudo Bem Essa palavra Para mim Ontem Aconteceu Algo Um Fato Que Eu Fiquei Nervosa E Falei O senhor Trazendo Na minha Mente Essa História Porque Porque Eu Não Consegui Conter A Minha O Meu Nervosismo Comecei A Falar Coisas Sem Pensar E Fiquei Meio Agitada Imagina Essa Mulher O Filho Morto Lá Dentro Do Quarto E Ela Não Falou Para o Esposo Talvez Ela Não Falou Porque O Esposo Iria Fazer Irmãos Ela Morava Com Ele Eu Vou Poupar Meu Esposo Porque Ele Já É Velho Já é Velho Ele Pode Ter Um Infarto Ele Pode Ter Isso Ele Não Vou Falar Nada E Quantas Vezes Nós Mulheres Que Estamos Aqui Isso Acontece Irmãos Não Deveria Marido Está Chegando Nem Bem Chega Já Está Lá A gente Falando Olha Porque O Menino Fez Isso Porque O Filho Fez Aquilo Que Tem Que Pagar Conto Tem Que Pagar Aquilo Nem Esperamos Irmãos Entra Não Faz Nada Irmãos E Isso Está Trazendo Essa Palavra Aqui Na Minha Mente Para Que Eu Também Possa Melhorar Irmãos Porque Eu Também Sou Falha Eu Também Cometo Erros Eu Também Faço Coisas Que Muitas Vezes Irmãos Não Está Dentro Do Padrão Coisas Assim Sentido De Que Devido Uma Situação Você Tem Que Respirar Você Tem Que Calma E Hoje Meu Esposo Até Falou Meire Para De Falar Um Pouquinho Porque Filho Faz Isso Filho Vai Escovar Dente Filho Pega Mochila Irmãos Para Um Pouquinho De Falar Então Assim Foi Para 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 É Primeiro Para 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 E Essa mulher Aqui Vamos ver o que diz Versículo 22 E chamou a seu marido e disse manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que ocorra o homem de Deus e volte seguinte e disse ele por que vais a ele hoje não é lua nova nem sábado e ela disse tudo vai bem será que você consegue dizer isso o seu esposo vai tudo bem eu tenho que falar isso ontem meu deus eu estava ontem lavando roupa meu esposo chegou abriu o portão tudo bem porque eu estava cheia de roupa para lavar e muitas vezes as mulheres quando tem monte de coisa para fazer fica nervosa fica irritada quando tem roupa para passar dá sobe porque você tem um monte de coisa para fazer então a gente também aqui vai tudo bem vai tudo bem será que a gente consegue irmãos vai tudo bem ela ela isso ela estava conseguindo dentro dela estava despedaçada porque o filho estava morto mas ela dizia vai tudo bem seguinte então albardou a jumenta e disse ao seu servo guia e anda e não te detenhas no caminhar senão quando eu te disser partiu ela pois e foi ao homem de 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 lonesde disse a jazí seu servo eis aí a tsunami eliseu estava lá no monte e de repente eliseu avistou aquela mulher e ele que havia profetizado na vida dela ele deveria ter ido ao encontro dela mas ele disse assim jazí vai lá até aquela mulher e pergunta se vai bem ela se vai bem o esposo se vai bem o filho vai lá só que mãos há determinadas situações nas nossas vidas que que você não pode pedir para outra pessoa fazer é você que tem que fazer se Deus falou para você é você que tem que falar com teu patrão não queira você colocar outra pessoa na frente para falar por você se é você que tem que fazer algo falar algo para uma pessoa é você não adianta você transferir essa responsabilidade para outro porque você transferir da responsabilidade para outro não vai acontecer absolutamente nada porque Geazi foi ele deitou lá no menino e não aconteceu nada porque Geazi não tinha fé ela teria que estar falando aquilo lá com o homem de Deus porque quem foi que profetizou a igreja foi Eliseu ou foi Geazi Eliseu então há determinadas situações que nós temos que falar com o homem de Deus há determinadas situações que quando você vir aqui lógico você vai procurar algumas pessoas mas tem determinadas situações que Deus fala assim não é para falar com a diaconisa Rose não é para falar com o pastor Eduardo e você precisa obedecer você precisa obedecer porque é ele que é o anjo da igreja lógico nós estamos aqui para auxiliar para ajudar mas se Deus falou para você você tem que obedecer e fazer e aqui no versículo irmão versículo 24 26 agora pois corre-lhe ao encontro e diz-lhe vai bem contigo vai bem com teu marido vai bem com teu filho e ela disse vai bem chegando ela pois ao homem de Deus ao monte pegou nos seus pés mas chegou o Geazi para retirar e disse porém o homem de Deus deixa porque a tua alma nela está triste de amargura e o Senhor me encobriu e não manifestou e disse ela olha o que ela disse ela chegou lá e falou assim ela se ajoelhou se humilhou pedi algum filho porque irmãos o filho estava morto eu não pedi nada para você Eliseu e você profetizou sobre a minha vida você fez algo acontecer sobre o poder de Deus e agora ele está morto eu não pedi nada eu não falei para você não me enganar não mentir para mim ela falou isso ela chegou lá no homem ela se se desvaziou porque ela estava guardando tudo aquilo aqui dentro do coração dela mas a todo momento ela dizia que estava tudo bem a todo momento ela dizia que está tudo bem eu me lembro aqui eu me recordo irmão quando meu pai faleceu há sete anos atrás todo mundo lá chorando e eu não conseguia até chorar muito mas aí depois de um determinado tempo irmão eu me lancei nos pés do Senhor me desvaziei porque eu comecei a segurar segurar aquela dor e assim foi assim na presença do Senhor ao menos que o Senhor lá foi irmãos eu cheguei ali para o Senhor e me desvaziei me humilhei falei com o Senhor irmãos e é isso que nós temos que fazer irmãos se humilhar falar para o Senhor aquilo que está te afligindo para as pessoas você vai falar está tudo bem porque as pessoas aí no mundo se você falar assim olha meu casamento está isso está aquilo olha separa arruma outro separa esse namorado seu aí não está com nada não é esses os conselhos que as pessoas do mundo dá irmãos é esses os conselhos então nós precisamos tomar cuidado vai falar com Deus vai ali se abrir com Ele vai colocar todas as suas queixas diante do Senhor para que Ele possa te atender e Ele diz assim vamos lá versículo 31 e Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino porém não havia nele voz e nem sentido e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo não despertou o menino não despertou mesmo porque não era para Geazi ter ido Geazi não estava com fé Geazi estava tentando empurrar aquela mulher e você está aqui perturbando Eliseu e quantas pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja e faz você se afastar irmão quantas pessoas que fazem você ficar longe da presença do Senhor pessoas que estão dentro da igreja com você pessoas irmãos que não tem um relacionamento mas também não quer que o outro tenha e fica sendo usado por um inimigo para afastar você da presença do Senhor e esse Geazi aqui ele não teve fé porque ele foi lá porque irmãos a pessoa só vai sentir quando a dor é sobre a pessoa a pessoa só vai sentir uma dor de uma perda quando é a própria porque você fala a pessoa até se compadece ô meus sentimentos mas é só você que sabe o que você tem passado é só você sabe o que você tem vivido eu me lembro irmãos aqui quando eu perdi o bebê de dois meses o Senhor falava assim para mim meu esposo lá meio que entristecido e o Senhor dizia assim para mim o choro pode durar a noite inteira mas a alegria vem pela manhã e eu irmãos eu não cheguei aqui falando Deus eu perdi um bebê não fiz isso eu comecei a entender o agir de Deus há coisas que acontecem irmãos que não tem como explicação lembra que também quando meu filho mais velho foi levado para Salvador sozinho não sabia nem nem fazer feijão diz que colocava a panela de pressão e puxia as revistas para poder e um dia a casa estava quase pegando fogo então assim há certas situações irmãos que nós vamos passar mas você precisa se manter firme e essa mulher passou por algumas situações mas a resposta veio então diz assim ó versículo 34 então 33 então entrou ele fechou a porta sobre ele ambos e o que que aconteceu orou olha a chave olha o segredo orou só entrou ele deu e o menino que estava lá e eu vou fazer uma coisa aqui irmãos eu estou aqui já quase 13 anos isso não conta mas eu quero te falar que eu nunca nunca fiz isso e eu vou fazer irmãos porque Deus mandou Deus falou pra mim assim ontem à noite você vai falar isso aqui e você vai fazer e eu vou fazer não quero saber o que vão achar o que deixou o que vão falar eu vou fazer porque eu obedeço a voz de Deus e aqui o que que aconteceu o que aconteceu eu vou fazer menino estava deitada do pé de Deus ficou lá com a porta orou e ele fez isso irmãos deitor olha todo menino pois a mão sobre o menino o olho sobre o olho a boca sobre a boca e quando ele fez isso irmão a carne do menino aqueceu o menino teve vida o menino viveu aquele menino que estava morto e é assim que Deus vai fazer ele vai ressuscitar o teu sonho ele vai ressuscitar o teu sonho se o teu sonho morreu ele ressuscita hoje a palavra do senhor diz lá o irmão Silvio vai colocar em segundas crônicas capítulo 20 versículo 20 diz assim credes nos seus profetas e prosperarei quando um profeta de Deus profetizar sobre a sua vida creia irmãos toma posse porque não é profetização que vem da pessoa não muitas vezes as pessoas não recebem porque duvida se algo está acontecendo aqui nesse lugar hoje em nome de Jesus o seu sonho vai ter vai ser entulhado vai sair dessa zona de pedra ele vai nascer talvez você que está aqui está querendo um filho talvez você aqui quer cursar uma faculdade talvez você quer a tua casa própria é hoje em nome de Jesus crede nos seus profetas que prosperareis credes irmãos porque não é qualquer pessoa que está dizendo não e esse menino irmãos diz assim ó então versículo 35 depois voltou passeou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele então o menino espirrou sete vezes e o menino abriu os olhos então chamou a Geazi então chamou a Geazi e disse chama essa tsunami chamou e veio a ele e disse toma o teu filho e eu digo toma a tua bênção toma a tua bênção irmã toma a tua bênção Renata toma a tua bênção irmã Priscila toma a tua bênção irmão em nome de Jesus irmão Deus é fiel aquilo que está dentro do teu coração no tempo certo no tempo de vida Deus vai dar ele vai cumprir porque ele é fiel em nome de Jesus aplauda o Senhor glória a Deus aleluia coloca aqui pra mim Hebreus capítulo 11 versículo 17 Hebreus capítulo 11 versículo 17 quanto vai colocando aqui deixa eu achar aqui aleluia Hebreus capítulo 11 versículo 17 pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado aquela mulher também foi provada sim aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito você hoje recebe a promessa do Senhor aquilo que você almeja Deus ele traz hoje a existência vai nascer você já vai sair daqui cheio vai nascer em nome de Jesus mas não é o tempo que eu devo determinar é o tempo da vida a tua bênção vai chegar em nome de Jesus irmãos coloca também pra mim em Segunda Reis capítulo 8 só aí eu já vou falar o versículo e sabe o que aconteceu nessa história toda eu quero que você leia na tua casa lá no em Segunda Reis capítulo 8 essa mulher foi restituída em tudo você vai ler na tua casa porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo ela foi restituída sabe o que aconteceu por que nós lemos ali lembrai-vos das maravilhas porque estava Geazi lá diante do rei falando assim sabe rei profeta Eliseu ele deitou ali sobre o menino aquele menino ali teve vida e ele falando tudo e a tsunami tá com o filho lá e aquele rei foi testemunha ocular daquele milagre então lembrai-vos das maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida lembra para de ficar lembrando só coisas que não glorifiquem exaltam o nome do Senhor lembra lembra quando você não tinha o Senhor aonde que você estava aonde você lembra agora você vai lembrar das maravilhas que ele tem feito ele tem feito grandes coisas na sua vida porque essa mulher ela teve o filho e ela foi restituída ela havia perdido todos os seus bens e ali o rei falou assim pode ali restituir o dobro tudo pra ela então olha só que tremendo ela aconteceu algumas coisas boas umas coisas ruins umas coisas boas e depois ela foi restituída e assim é conosco você nunca vai viver só coisas boas não vai irmãos se eu falar que vai eu estou mentindo vai ter situações que você vai ter que aprender a ter calma olha pro teu irmão e fala assim tenha calma irmã tenha calma nós temos que ter calma em algumas situações nós temos que aprender com isso irmãos tenha calma quantas eu me lembro as vezes eu estou trabalhando e me chamam que meu filho está no telefone eu preciso me me consertar nisso eu pego o telefone e falo assim Pedro o que aconteceu? porque ele não é acostumado a me ligar ele calma mãe calma mãe então assim eu também preciso me consertar porque eu já acho que é o pior então eu preciso também aprender irmãos a palavra vem de encontro pra mim primeiro eu preciso melhorar em muitas coisas irmãos e eu quero melhorar e você também precisa isso melhorar pra que as pessoas possam ver em você a mulher de Deus o homem de Deus em nome de Jesus se coloque de perto da igreja em nome de Jesus e pra finalizar eu quero que o Monsilvo coloque aí pra mim Isaías capítulo 1 versículo 19 tudo isso que eu falei primeiro Isaías capítulo 1 versículo 19 olha aqui tudo isso que eu falei se quiser você não é obrigado a crer se você não tem me perdoe eu falo o problema é teu me desculpe irmãos dessa forma que eu estou falando me perdoa porque a palavra ela vai dizendo se quiserdes se quiserdes e obedecerdes comereis o bem dessa terra se quiserdes nós precisamos ter fé porque Deus ele continua operando lá em Hebreus capítulo 3 eu não lembro que versículo diz que o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente ele não mudou esses milagres que aconteceram lá naquele tempo podem acontecer agora mas tudo isso é da nossa fé então se quiserdes porque muitos às vezes ouvem mas será que vai acontecer já duvidou não vai acontecer nada então creia se quiserdes nós temos livre arbítrio se você quiser você vai tomar posse Deus vai te abençoar em nome de Jesus vamos aplaudir a palavra glória a Deus aleluia louvado e engrandecido seja o seu nome aleluia Deus venham todos à frente nós vamos agora orar aleluia Jesus você vai abrir a tua boca e você vai dar glória a Deus por que que eu estou dizendo isso porque você vai lembrar das maravilhas que ele fez na tua vida e isso vai te dar um vai mexer com você a ponto de você começar a dar glória a Deus porque você vai lembrar na tua mente das coisas que o Senhor fez por você tem muitas coisas que ele fez por você então você trazendo na tua mente no seu subconsciente e automaticamente você vai começar a dar glória a Deus e vai acontecer aqui um mover apostólico vai acontecer aqui algo aqui todo mundo vai sentir o poder de Deus só não vai sentir quem não quer se você quiser continuar com uma geladeira frio aí é você mas eu creio em nome de Jesus que algo já está acontecendo nesse lugar em nome de Jesus toma posse credes nos seus profetas e prosperareis quando você abençoa um profeta quando você abençoa um homem de Deus você abre você dá condição pra Deus te abençoar mas eu não vou abençoar não precisa aquela mulher ela teve um coração voluntário sem interesse tirou um valor lá do bolso dela e falou tá aqui ó vamos fazer esse cômodo credes nos seus profetas e prosperareis então nós vamos agora orar fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai Senhor Deus das nossas vidas Senhor Deus das nossas almas nesta noite Senhor nós estamos reunidos nós estamos aqui Senhor hermanados nós estamos aqui Senhor juntos porque a tua palavra diz com bom e com suave é que os irmãos vivam em união e nós estamos aqui em união Senhor pra declarar que o Senhor é digno de toda honra de toda glória pra lembrar meu Deus das maravilhas pra lembrar ó Deus do teu feitos pra lembrar meu Deus das coisas que o Senhor fez no passado e que o Senhor pode fazer nesse século 21 meu Pai em nome de Jesus Senhor eu creio meu Deus que o Senhor meu Deus vai visitar esse homem essa mulher que está aqui porque hoje ele vai dar lugar ele vai dar lugar para o teu Espírito Santo ele vai sentir a tua presença ele não vai sair daqui da mesma forma que ele entrou porque eu creio meu Deus que quando ele colocar o pé lá fora amanhã na tua empresa as pessoas vão encontrar com você e vão ver algo diferente da tua vida essa pessoa vai intitular você como homem de Deus como mulher de Deus porque você é separado você tem comunhão Eliseu era um homem um homem de Deus um homem santo um homem separado do pecado um homem que tinha comunhão um homem que conhecia o Senhor e Deus conhecia ele e hoje você está aqui você vai se desprender de todos os seus problemas você vai se desprender de todas as coisas a única coisa que você vai fazer agora é lembrar das coisas que o Senhor tem feito na tua vida e que ainda ele vai fazer porque ele é fiel vai se cumprir vai se cumprir meu irmão a promessa dele é fiel nesse momento eu apresento agora as obreiras elas foram estar ungindo você vai receber uma unção e não ser as mãos das japonisas mas as mãos do Senhor receba agora receba agora a autoridade receba agora a porção dobrada do Espírito Santo de Deus comece agora a dar glória a Deus meu irmão meu irmão abre a tua boca comece a lembrar e abre a tua boca dá glória a Deus dá glória a Deus oh glória oh glória oh glória deixa de lado o cansaço porque você vai viver maravilhas você vai viver maravilhas oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória creio nos seus profetas e prosperarei abre a tua boca vaso abre a tua boca mulher de Deus sobre você está a promessa do Senhor vai se cumprir vai se cumprir no tempo determinado no tempo da vida a palavra do Senhor na igreja que há tempo para todas as coisas então se acalma fica quieto e comece a dizer receba 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 comece agora a pedir porção comece agora a colar em língua comece agora comece a falar lembra 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 o que Deus fez na sua vida lembra ele te tirou das trevas ele te trouxe pra maravilhosa luz lembrai lembrai das maravilhas é isso que você vai fazer agora meu irmão é isso que você vai fazer lembra lembra das coisas que Deus fez lembra da porta de emprego que ele te deu lembra do carro que ele te deu lembra do teu filho lembra do teu emprego lembra do teu ministério lembra lembra oh glória oh glória oh glória oh glória eu estou vendo aqui pessoas de boca fechada abre a tua boca mulher abre a tua boca mulher em nome de Jesus receba 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 oliva lá e canta lá 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 vai se cumprir vai se cumprir a promessa de Deus Deus não é homem para que minta nem filho do homem que graça e arrependa ele vai cumprir aquilo que está no teu coração no tempo determinado você abraçará teu filho no tempo determinado você abraçará tua filha lá 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 Não crie resistência em abençoar o homem, o profeta na casa de Deus. Se Deus pediu para você fazer algo em favor do profeta, em favor do homem de Deus, faça. Porque você vai receber galazão aqui na terra. Você vai ser recompensado aqui na terra. Receba, receba o teu entrego, receba. O Senhor está abrindo o porta onde não há porta. O Senhor está abrindo o porta onde não há porta. Levanta tua mão para o alto e lembra, igreja, lembra, 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 lembra. Lembra das coisas que o Senhor tem feito. Lembra, lembra, traga na tua mente, traga no teu subconsciente. Você vai ser agora, instrumento da mão de Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Ei, Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Oh glória, oh glória, é glória que desce, é glória que sobe. Derrama, Pai, derrama, Pai, o teu poder e a tua glória neste lugar. Oh glória, oh glória, oh glória, não pare, meu irmão. Não pare, meu irmão. Você tem que dar glória. Você tem que lembrar. Deus, Ele te dá livramento. Deus, Ele te coloca por cabeça. Deus, te dá condição para você pagar as suas dívidas. Lembra, lembra o que Ele fez por você. E se Ele fez por você, você precisa fazer por outra pessoa. Para você ter o ciclo da tua vida. Para você abençoar outras pessoas. Porque tudo que você tem, é Deus que te deu. É Deus que te deu. Não se esqueça disso, meu irmão, meu irmão. Crede, crede, crede nos seus profetas. Não duvide, não duvide, não duvide. Está cheio de pessoas aí dando profetada. Mas ainda existe Eliseu. Ainda existe Sudabita. Ainda existe homem de Deus na face da terra. Batiza, Pai. Batiza, Pai, com fogo. Batiza, Deus, com fogo. Batiza, Pai, com fogo. Receba. Receba agora o poder. Receba agora o poder. Sinta agora a presença de Deus. Sinta agora a presença de Deus. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso, irmão. Se coloque na brecha agora. Se coloque na brecha agora. Você agora é como um farol. Você é um farol. Ô glória, ô glória. Mais um pouquinho, irmão. Abre tua boca. Ô glória, 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 ô glória. Receba o seu sonho, o seu sonho, ele não está entulhado. O teu sonho vai ser realizado, meu irmão, minha irmã. Você que acha que não tem condição para exercer esse cargo, ele é teu. Você que acha que não tem condição, ele é teu, meu irmão, minha irmã. Receba, receba, sobre você está a promessa do Senhor. A obra que ele começou, ele é fiel para terminar. E ele não vai deixar nenhum muro de qualquer jeito. Ele não vai deixar algo de qualquer jeito. Tudo que ele faz é perfeito. É perfeito. Ressuscita, Senhor, sonhos. Ressuscita, Deus. Ressuscita, Pai. Ressuscita, meu Deus. Aquilo que essa irmã acha que não vai acontecer, é isso que está no coração dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, Pai querido. Eu entrego, Deus. Cada vida, Pai, nas tuas mãos. E desde já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor. Lembra, lembra das maravilhas. Aplauda, aplauda, aplauda e glorifica. Pode voltar para o teu lugar. Aleluia. Oh, glórias. Talabás. Rorí, palá, xené, canto. Talabás. Talabás. Tadei, tá. Tchau, tchau.